e fala galera bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal dantas game meu nome é dantas para quem não me conhece e hoje vamos apresentar o ranking nacional do pés clube manager ranking edição número oito então bora lá galera para ver quem são o top 100 do brasil bora lá esse ranking galera é baseado nas últimas semanas certo então é feita aí toda uma pontuação e só fica nesse ranking aí os melhores jogadores e os jogadores mais consistentes são várias semanas aí que são computadas eu não sei quantas são se são 30 40 últimas semanas é uma coisa assim desse tipo entendeu aí eles fazem uma pontuação e tal dependendo se você foi campeão se chegou longe nos torneios e e vambora lá deixa o like aí galera se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo aí que é muito importante também bora lá no ranking nacional ó vocês vão ver aqui só para vocês terem a noção aqui que eu falei ó as partidas de copa e liga disputadas nas últimas 48 semanas na liga internacional e na doméstica serão utilizadas para calcular os pontos de avaliação então é essa informação aí você quiser ler mais aqui aqui ó só clicar nessa letra só clicar aqui ó aqui ó tá vendo aqui então bora lá número um diabo eu acho que nem é brasileiro não sei o nome é diabo do time e o nome do jogador é diabo número 2 esse com certeza é brasileiro anápolis diego vencedores da vencedores número 4 ac milan robson da insanos fc olha em quarto lugar flamengo gazane da ae galácticos fc número 6 ted log nossa rodrigo bpb bombapete brasil número 7 lgd meninos da vila italo oliveira 2 legenda espécie cm italo mais uma vez entre os 100 aí ó carlin mais uma vez entre os 100 acho que mais uma vez entre os 10 né número 8 carlin aires royal ex carlin aires lendas do psm número 9 fora não é brasileiro 10 são paulo fc rubenes campeões do mundo 12 fc barcelona pacique também não aparenta não sei se é brasileiro não sei vou pular isso também 14 flamengo vitor gustavo da pés pro br o sar fc pés maníacos gustavo sá pés maníacos número 15 número 19 pés maníacos capixaba é o tiago de la bella da pés maníacos mais um da pés maníacos número 20 liverpool fc não xinga brasileiro não 21 redbull brasil fc lgm técnico joão gabriel liga mundial 22 leon's fc under campus quarto da me pcb isso aqui tá fora também tá fora também 26 rasta team mc campeões do mundo 27 inter milan aditia inp indonésia primavera eu nunca sei se é brasileiro isso aqui vinte e oito vasco da gamas tuta e silva vencedores 29 vasco lgm técnico carlinhos aliás carlos liga mundial 31 spas pcd adriel pcd pra cima deles pcd 32 santos fc william bp william bpb bombapete brasil mais um 33 flamengo de munique matheus santos 34 10 10 nalgados césar de champion tipe não 36 cardoso fc dmitry cardoso brasil top team 37 flas cbpsm pedro itamar 38 benfica sandro bombapete brasil 2 39 não acho que não é brasileiro não esse aqui pode ser 40 odipa sazone ba união fc 42 cbpscm f pasqual fernando pasqual cbpscm 43 cd toga hashtag 98 anderson hashtag 98 monumental 44 br está claudinei 2 claudinei br está pcm 2 45 mais uma referência ao vascao cruz maltino lgm tec carlos liga mundial 47 kfc kfc macross 48 são paulo denos galácticos do pcm 49 br está vascao romário mil mais um do vasco br está pcm 2 e número 50 rafael mg pcd rafael silva pcd pra cima deles pcd ufa fiquei sem ar agora vamos lá falando só o nome do time o técnico agora 51 palmeiras royales jackson f tiago 52 acho que não é brasileiro não 53 bale bale berkilsen matheus francisco 54 ajax bpb lucas oliveira 55 grêmio luiz 12 10 28 57 acfc orange martin rafael lima rafael lima 58 esporte clube clube cedrale rogero messias 59 da gmbr minha associação é o brum presidente de clube bruno 60 crvg pés maníacos mais um do vasco qual o símbolo do vasco ali juan pés maníacos 61 mai 2c lebendam 62 lauli fc real luta oi minha filha e voltando aqui 63 atletico real barça fc ues cavalo pés maníacos 64 ckfc ckfc 65 chibatozol 69 mg cbpsm rapaz os caras colocam o riname que vou dizer é o adriano 66 são galo pés maníacos ues 2 mestre telê 67 em g1fc henrique caetano mais um do vasco 68 galatasaray acho que não é brasileiro não abdula 12 esse também acho que não é brasileiro não 69 fc barcelona mudione 70 real madrid cnj10 vladimir vladimir 7 71 atletico mineiro rafael 72 aria o mike esse aqui não é brasileiro não 73 predador e júnior pereira 75 guarulhos fc o diego souza pés maníacos 76 não tá fora 76 78 também tá fora vamos lá 79 embapé fc ben 05 muitos nomes aqui que não são em português eu vou pulando 83 wfc besoto maior 84 é o dutra 2 rafael dutra 2 símbolo aí do flamengo opa vou ler aqui 87 danger fc é o gesson esse 88 trabisson acho que é brasileiro não 89 atletico mineiro mateus 90 troia fc fernandes 91 bona fc vencedores luiz bonamigo 95 são paulo bpb oliveira 96 palestra arsbr coq larsson 97 panthers é o pelé mas acho que não é brasileiro não falei mas 98 br star bruxo tiago 99 br star 1991 fc é o anthony anthony 100 ac milan neymarley e aí galera o top 100 do brasil edição número 8 valeu galera deixa o like aí não esqueça E se inscreva no canal se você não for inscrito Beleza, valeu Um abraço e parabéns a todos os Top 100 do Brasil mais uma vez Valeu galera Fui e até o próximo vídeo Valeu